Boa noite gente, dia 16 de agosto, quarta-feira, estamos aguardando o desenrolar dos debates sobre a reforma política, é possível que tenha votação ainda hoje lá na Câmara, estamos aguardando, vamos atualizar vocês lá no site com todos os acontecimentos referentes à reforma política. Eu queria falar com vocês aqui no momento antagonista sobre outra coisa, na verdade nós demos com exclusividade em primeira mão detalhes das auditorias que foram feitas pelo TCU nos contratos do BNDES com a JBS, é um tema polêmico, um tema que a gente volta e meia se debruça e agora há elementos novos, vocês já sabem que muitas dessas operações o TCU já tinha encontrado diversas irregularidades, aportes que foram feitos, foram aprovados em tempo curtíssimo, 15, 20 dias, o BNDES abrindo mão de fazer a chamada de diligência, que é fazer aquela verificação in loco das contas das empresas que o JBS queria comprar para ver a situação financeira dessas empresas efetivamente, o TCU também já tinha localizado, já tinha identificado a compra das ações da JBS pelo BNDES por valores muito acima do mercado, provocando ali um dano ao erário enorme, mas além de tudo isso o TCU descobriu também que em pelo menos quatro operações aprovadas pelo BNDES para permitir que a JBS comprasse frigoríficos no Brasil e nos Estados Unidos, em pelo menos quatro dessas operações que envolveram um montante aí de quase 6 bilhões, praticamente metade disso, 3 bilhões, o BNDES não conseguiu comprovar que esse dinheiro foi aplicado nas operações que foram aprovadas, quer dizer, a JBS virava para o BNDES e precisava e dizia olha, eu preciso de 1 bilhão e meio para comprar a SWIFT, ou eu preciso de 3 bilhões e meio para comprar a Pilgrims, ou por aí vai, e em vez de usar esse dinheiro efetivamente para aquela aquisição, pegava uma parte e colocava não se sabe onde. Então, por exemplo, no caso da SWIFT, pelo menos 350 milhões, não há comprovação de que esse dinheiro foi aplicado na compra da SWIFT. No caso da Pilgrims é mais grave ainda, não se sabe dos 3 bilhões e meio que foram aportados pelo BNDES na JBS, para essa operação não há comprovação sobre 2 bilhões, sobre a aplicação de 2 bilhões na compra da Pilgrims. A JBS disse que não, disse que sim, que foi aplicada, etc. Ficou de mandar as informações para a gente, estou aguardando, mas não mandou para o TCU, porque o TCU disse que não tem essas informações, questionou o BNDES, o BNDES tampouco, também não tem, não sabe para onde foi parar esse dinheiro. Isso está em apuração ainda, mas se for confirmado realmente que esse dinheiro não foi aplicado, vai complicar muito a vida dos irmãos Joesley e Wesley Batista, precisando dizer esse dinheiro, mostrar efetivamente se esse dinheiro foi usado nessas operações, senão, gente, para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Agora, mais grave, eu acho, mais grave do que tudo isso, é uma conclusão que os auditores chegaram, de que ao financiar as compras de frigoríficos americanos, vamos lembrar que todos esses privilégios, esses benefícios, essa linha de crédito, vamos dizer assim, dinheiro rápido e fácil que a JBS tinha no BNDES, tinha acesso no BNDES, a gente sabe que isso foi a base de propina de Guido Mantega, mas a JBS sempre disse que não tem funcionário envolvido, BNDES e tal, as coisas não parecem que vão por aí não, a investigação do TCU mostra outra coisa. Mas mais grave do que isso, que é a política de criação de gigantes nacionais, que viabilizou esse tipo de coisa, que abriu as portas, que permitiu que a JBS virasse o que virou, ao financiar essas operações de compra de frigoríficos americanos, eles diziam o que? O BNDES dizia o que? Que essas operações eram para fomentar a exportação, fomentar o mercado de proteína animal brasileiro, para que ele se tornasse um gigante. Então, ajudando, inclusive, as exportações brasileiras. Os auditores entenderam que esse efeito foi inverso, foi justamente o contrário. Por quê? É simples. Em 2007, 2008, a gente sabe, os Estados Unidos estavam na lona, esse mercado de proteína estava realmente muito prejudicado, então, por isso, inclusive, que a JBS foi lá e comprou a preços muito mais baixos essas grandes empresas de proteína animal. E é isso, era um setor que estava ariando, que estava tendo problemas, que estava reduzindo muito desemprego, etc. Quando o BNDES põe dinheiro para essas compras, a JBS faz com que esses frigoríficos se reestruturem, se reestabeleçam, retomem as suas atividades, contratando novos empregados, se ampliando, ampliando as atividades e retomando o mercado. Não só o mercado interno dos Estados Unidos, mas o mercado externo também, porque lá eles também exportam. E o que aconteceu com as exportações brasileiras? Se a gente tivesse, que estavam subindo, porque você tinha um mercado americano debilitado, então, eles precisavam de carne e estavam importando da gente, importando do Brasil. Mas quando você fortalece o mercado interno lá, essas exportações brasileiras travam e começam a cair. Uma queda de mais de 80%. A gente pode ver isso. Eu publiquei o documento, inclusive, do TCU. Ou seja, sintetizando dinheiro brasileiro, dinheiro do contribuinte, dinheiro seu, meu, nosso, em vez de ser aplicado para gerar emprego no Brasil, foi gerar emprego nos Estados Unidos. Os americanos agradecem, talvez por isso que Lula era chamado de um cara por Barack Obama. Isso, para mim, é um crime mais grave do que qualquer corrupção menor, corrupção de desvio. Mas por mais que se fale em bilhões, isso, para mim, é um crime de lesa-pátria. Isso é um entreguismo. Entreguismo que o PT diz combater a vida inteira contra os americanos, os imperialistas americanos. E o que você vê é um descalabro desse. Isso aí, esses dados do TCU, essa conclusão do TCU, tem que ser esfregada na cara do Lula. Quando eu vi isso, eu até me arrepiei, porque eu, como brasileiro, me sinto, sabe, enojado, vilipendiado com esse tipo de política. Então, além de termos roubados diversos lugares, diversos esquemas de corrupção, ainda tivemos, como efeito prático dessa política, sabe, vexaminosa, bestial, talvez, esse efeito prático que é você gerar emprego no país, em outro país, enquanto você está tirando emprego do próprio brasileiro, com dinheiro brasileiro. É essa a mensagem, espalhem o vídeo, podem conferir os documentos lá no site, está tudo lá. E a gente volta amanhã em mais um Momento Antagonista. Muito obrigado pela audiência. Tchau. E a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e a gente volta amanhã em mais um dia, e Obrigado.